Olá, Manuano. Boa tarde. Como estão vocês? Estão se cuidando? Fiquem em casa, gente. Então, a gente vai ter uma discussãozinha boa sobre as frentes políticas do convívio de Vargas de 1934 a 1937. Então, gente, durante o convívio provisório de Vargas, que foi na última aula que nós mencionamos, Vargas vai começar a viver uma divergência no seu convívio entre fazendeiros, que faz parte da indústria daquela época, e também no setor médio da sociedade brasileira, que vão estar ali na época de São Paulo e São Paulo. Então, supostamente, pode estar observando que a indústria do seu convívio constitucional, entre outros, começam a rivalizar entre si e contestar o seu convívio. Então, gente, daí vai surgir agora dois partidos políticos, que é a Aliança Integral Brasileira, o AIB, que está dentro do contexto do movimento fascista, a Aliança Nacional Liberal, o AIB, formada por comunistas, comunista e cuja o principal líder desse movimento é Júlio Prestes. As duas frentes partidárias vão trabalhar ideias de construção totalmente opostas da outra. Até porque, quando se coloca aquela frase, cada um quer puxar para si a brasa da sardinha. Então, liderado pelo presidente do Partido Comunista Brasileiro Carlos Prestes, ele vai reunir todas as pessoas que fazem parte do Partido para começar a ver quais são as metas que eles vão trabalhar no contexto seu nesse momento político. Então, gente, se observa aí que algo vai se agravar, vai haver agravamento na política liberais, que vai criticar o capitalismo, que vai causar nas nações dos Estados Unidos, na Inglaterra e outros, com, digamos que, os seres imperialistas, que vão interferir na questão automática do país e que pode ser que tenha a ver com o chamado Terceiro Mundo e também o sobrevivente. Então, vai haver o Terceiro Mundo e sobrevivente é quem? É as pessoas que estão abaixo de todos os mundos sociais. Então, além dessa questão externa, que o AML começa a visualizar e a defender a reforma fundamental contra a reforma agrária, porque a reforma agrária é aquela questão de dividir terras, dar terras para os trabalhadores, trabalhar, produzir e tentar fazer o mundo melhor, entre aspas. Então, gente, os lados fundeados que são os fazendeiros, eles vão estar na sua mão, uma grande propriedade de terras que é deles e eu não vou dar para ninguém. Claro que a reforma econômica desse momento aqui, chamado de Laicato, vai estar direcionada a valorizar a produção pública, política pública, mas também valorizar a questão produtiva de quem? Da escala, da escala, me favoreço do que são os trabalhadores. Claro que a liberdade dos partidos políticos vão ser um pouco resumidos. Então, a AML cresce bastante e passou a ter apoio de maciços da maçonaria. E esse apoio também vai estar ligado aos militares, claro, que vai aproximar também Getúlio Vargas com a oligarquia agrária. Vargas vai colocar na ilegalidade o partido A e B. Por que legalidade? Porque o partido não vai ser reconhecido pela questão política. Meus amores, podemos também estar vendo e avaliando que o governo Vargas vai estar reconhecendo que em 1935 a única vitória que vai consistir as tropas federativas dos partidos foram perseguidos, torturados e assassinados. O autoritalismo passou a retornar para facilitar o crescimento de ideias fascistas no contexto e das ações independentes do Brasil. Então, a parte daí vai ser formada por ultradireita. Então, a Ação Interativa Brasileira, A, A, L, A e B, vai ter uma característica fascista, que vai consolidar esse partido partidário, que vai ser liderado por Plênis Hagar, que ficou conhecido como as Camisas Verdes. Seus líderes vão expressar maciçamente o controle de todo o partido. Meus amores, olhando a essa realidade que a gente pode observar, mesmo em alguns posicionamentos iguais ao contexto dos integrativos, eles vão ter um total controle contra os comunistas, inclusive vão defender a perseguição do ALB. Bom, com a busca de algum poder centralizador, o governo, em um momento, ele vai olhar para o lado coletivo, mas também para o lado integrativo. começa a massificar suas ideias. Consequentemente, vários setores da sociedade, especialmente o jovem, a classe média, vão ser influenciados no contexto fascista. Então, gente, não limitando o apoio da maçonaria aos militares, que vai enfraquecer bastante o movimento e vários confrontos acontecem entre os operários, a ALB e também os integrativos. E nesse poder, o poder vai estar ligado a Vargas e seus seguidores. Vão ameaçar a base governamentista. Então, gente, ocorre um golpe, o golpe de Estado de 1937. E nesse golpe de Estado, os governos de Vargas foram marcados por muitos conflitos e instabilidade política. Diante disso, outras ideologias vão prevalecer na sociedade. A partir daí, a ALB e a IB e os militares e os democratas e as oligarquias vão estar tentando consolidar os partidos políticos, consolidar e juntar para tentar ver o que fazer que não possa haver esse golpe de Estado. Mas, meus amores, a perseguição, o combate, os movimentos contrários ao governo vai crescer muito, porque a partir de 1988 vão apresentar a perspectiva em que possa haver candidato, claro, Vargas vai poder, nesse momento, existir uma reeleição para a presidência. Vargas, nesse momento aí, não vai aceitar essa possibilidade de ter uma nova reeleição. Até porque a Constituição, que está sendo construída, não favorece, dentro dela, uma reeleição para essa localidade. Então, gente, a Alemanha, a Itália e a Espanha vão organizar um governo ditatorial. Quer dizer, uma pessoa que vai ditar as regras, claro, quem está abaixo vai só obedecer essas regras. Claro, que os candidatos, que vão estar ali, que vão ser três, que é o Armando de Sábado, que é liderado pelo Partido Democrata, e o José Emário da América Almeida, claro, e o Vargas, que vai estar ligado nesse contexto. Diante desse olhar novo na política, Vargas vai elaborar o que ficou incluído em Plano Chan. Nesse plano, claro, proletariado, a parte comunista, foi fácil conseguir o apoio deles e dos militares. Porque, até então, esse plano era voltado para a questão social. Digamos que esse plano poderia ser um plano voltado, mas, entre aspas, poderia mais tarde não estar favorecido a algum texto. Então, Vargas vai mandar fechar o Congresso Nacional, concordou com a proposta de começar a combater o comunismo na região. Claro, na verdade, esse plano nunca aconteceu, até porque o Vargas não queria esse plano continuasse. Esteve o papel, mas o papel não saiu. Então, automaticamente, meus amores, a Constituição e o Congresso começam a viver uma igualidade, onde todos os políticos, inclusive a IB, ALB e o PCDB, estão todos juntos. Em novembro de 1937, o Corpo de Estado está concretizando e vai iniciar-se aí uma nova fase, chamada de Estado Novo, que durou entre 1937 a 1945. E, nesse Estado Novo que ocorre, foi o período do governo de Guilherme, em que ele centralizou todo o poder em suas mãos, claro, o poder autoritário, que iria prevalecer tudo e qualquer coisa que ele quisesse. Bem, meus amores, então, o cidadão brasileiro, nessa época, não tinha voz nem vez para estar, digamos que, reivindicando alguma coisa. Então, diante disso, nos setores, ele vai criar três setores, quatro setores. Seria a criação do partido de imprensa, de propaganda, que esse partido iria simplesmente fazer ou divulgar algo que Vargas mandasse. Quer dizer, era uma massa de imprensa que era massificada pelo governo Vargas. E a ideia e o objetivo era, justamente, de descentralizar aquilo que seria dito pelo jornalista, mas sim o que Vargas queria. No segundo momento, ele vai comprovar pela sociedade, inclusive, as instituições individuais, vai reger o regime autoritário dentro dos poderes judiciários, legislativos e outros. que também o Brasil vai estar, basicamente, na maioria dos seus adversários políticos. Ele também vai criar departamento administrativo de serviços públicos, que também vai fiscalizar e visar obras de serviços públicos que vão ser estabelecidas. E o objetivo de todo esse contexto social é fortalecer o Estado autoritário que ele cria, que vai impedir, sim, o setor privado, capital financeiro, que vai estar extensos e ativar forças no Brasil. Visando fortalecer também o Estado brasileiro, ele vai impedir que o capital estrangeiro se fortaleça. Por quê? A campanha do Sistema Nacional, a campanha do Valorio Pujo e do Doce, a campanha do Idélico e do São Francisco. Ele vai criar esse mecanismo que vai fortalecer a economia do novo Estado, mas que vai estar ligado ao seu humano e desumano. Bem, o governo de Vargas também vai surgir um processo de centralização do controle social, político, que vai estar atrelado à questão externa, que vai modificar uma relação mundial. Então, meus amores, pode-se observar aí, nesse contexto mundial, vai haver uma derrota do bloqueio nazifascista, que, a partir desse momento, o embarque alemão vai passar a ter um controle nessas alianças. Então, ele vai ter um grande controle em tudo que você possa imaginar. Então, no dia 2 de dezembro de 45, ele vai ter todo esse controle em suas mãos, mas também o próprio fator eleitoral. Então, para as eleições pudessem ser realizadas, algo que fosse igual dessa forma, o que é que ocorra? Os principais candidatos do partido que eles disputavam as eleições, Estados Unidos estava atrelado, isso mesmo que aconteceu. A União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático e o Partido Comunístico do Brasil. Então, todos os partidos que iriam, agora, entrar para as eleições, claro, o Vargas ia ter controle, até porque ele estava buscando, digamos que, aliados, aliados políticos, para que ele pudesse estar nesse contexto social. A Contra das Leis Trabalhistas, então, dentro do Convento de Vargas, também ele assina documentos de decreto que vai favorecer o trabalhador. Então, se hoje nós temos a Lei Trabalhista, nós temos a Constituição que foi elaborada, foi justamente no Convento de Vargas que a coisa começa a ter uma relação de melhor para o Brasil. Então, gente, a gente observa aí que todas as ações que foram criadas no Convento de Vargas, inclusive surge o sindicato, surge algo inovador para tentar melhorar e sanar o trabalho do Brasil, mas a partir do povo se organizar, em 1943, aonde tudo começa a andar melhor. Então, gente, a criação do Ministério do Trabalho foi no período do Convento de Vargas, a criação da Constituição das Leis Trabalhistas do Governo de Vargas, a realização de formação do sindicato, a população se organizou-se, exatamente para poder ficar lutando em favor do trabalhador, mas também do seu salário e de vários movimentos que foram criadas na parte daquilo. Meus amores, obrigado, até a próxima aula, faça a atividade para 153 a 157, até o nosso próximo encontro.